Música Leão que ruge, o diabo quer nos devorar Está buscando brechas para destruir, roubar e matar Tanto nossa força que podemos vencer Maior é isso em nós, menos defender O sal me derrama, meu papo foi para me salvar De meu pecado e doces, eu sou teu, meu lugar Mas nada que já falou, eu me fiz ser E socorreu por mim, posso viver Hoje eu sou livre para amar ao teu Viver o historinho do corpo e do céu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode, vai me dominar Música Se ficar no mundo, nesse aero Meixavam ter pensido em meu pecado, o salvador Mas não eram os garros que perdiam na cruz Agora o meu pecado, o que matou Jesus Não tinha fé em segredo, a chuva sem ter esprevenção A multidão perdida, a minha querer era e não tinha medo Não tinha fé em segredo, a chuva sem ter esprevenção Hoje eu sou livre para celebrar Hoje eu sou livre para amar ao teu Viver o historinho do corpo e do céu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode, vai me dominar No meio da festa, o diabo começou a ouvir Passos fortes que temiam toda a terra e foi conferir As portas se abriram, o poder ouviu E como um leal, Jesus surgiu Caiu como um serpente, todo o principado se prostou O leão de Judá piso, o picote que os espagou Com a chave das mãos, o diabo abriu minhas cadeias e me resgatou Hoje eu sou livre para amar a Deus O pecado não pode, vai me dominar Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode, vai me dominar Hoje eu sou livre para amanhã Eu neste período dia A pedra do sepulcro O sepulcro rolou E lá chegou Chegou Maria Mas o corpo Ela não encontrou Um anjo lhe falou Que ele não estava lá Entre os mortos Não devia procurar Viu um jardim negro E perguntou Onde Onde está O meu Senhor Ele olhou Nos seus olhos E pelo nome Ele achou Ela reconheceu Ao grande um mestre Deus nos ressuscitou Hoje eu sou Vim para amar a Deus Vim ver o vitor E ouço o corpo em Deus Hoje eu sou Vim para celebrar O pecado não pode mais me dominar Hoje eu sou Vim para amar a Ele Vim ver o vitor E ouço o corpo em Deus Hoje eu sou Vim para celebrar O pecado não pode mais me dominar Ele vive Ele vive Ele reina Ele reina Ele reina Vesucitou Vesucitou É vencedor Ele está sentado Ele está sentado Ele está sentado Sobre o trono Sobre o trono Só ele é digno Só ele é digno De todo o mundo De todo o mundo Hoje eu sou Vim para amar a Deus Vim ver o vitor E ouço o corpo em Deus Hoje eu sou Vim para celebrar O pecado não pode mais me dominar Vim para ver o vitor 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 Vim para ver Vim para ver Vem para ver o vitor Vim para ver o vitor Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir